Aí lindão! Chegar em STP eu vou te levar pras ideias! Acho que você nem mesmo sabe o que eu quero dizer, né? Vamo te buscar em casa! Aí... O smilezinho aqui do capetinho! Não! Você é professor de inglês! Fui criado a leite com... Morando lá nos Estados Unidos, você viu? Você é o gangsterzão, será o marginalzão! Quero ver você com aquela cara de briba, com os braços em fino, falando... Essa trabalhadora, mana, essa investigante, mana, essa investigante! Tu não olha pro teu fisco de briba, vai te ligar o teu croco... O que vocês viram da doutorê, da doutorê, e agora eles viram da doutorê, porque a doutorê é a doutorê, porque a doutorê é a doutorê.